Ainda acordado, Jaco? É. Ele está me fazendo companhia. Com medo de perder algum detalhe? Algum lance? Não entendi, doutor Jorge. Não, esquece. A Lúcia ligou pra você. Estava te procurando. Ah, depois eu vou ligar pra ela. Vovó, já é muito tarde pra senhora estar acordada. Vamos dormir, vamos? Já vou mesmo. Estou bem cansada. Boa noite, Jaco. Boa noite. Tchau, meu filho. Tchau. Quero conversar com você aqui na biblioteca. É só pra te avisar uma coisa. Eu sei muito bem quem você é. Eu sei muito bem que você esteve ligado a Cláudia, que se uniu a turminha dela e nos traiu a todos. Sabe, senhor, eu só não te ponho pra fora dessa casa agora, em consideração da minha avó. Mas toma muito cuidado. Toma muito cuidado que eu estou muito atento a você. Sabe por quê? Porque eu não sou um homem de mim. Porque eu não sou um homem de esquecer uma traição. Isso, isso. Reage. 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 É exatamente esse o pretexto que eu preciso pra te mandar embora daqui por justa causa. canalha. Mais alguma coisa, senhor? Agora não. Quero que você vá embora, vai. E olha, toma muito cuidado, Giacomo. Muito cuidado. O que que houve, Madureira? Estou precisando tomar uma dose de canhaque, por favor, Giacomo. Pode deixar que eu pego, Giacomo? Mas o que que foi, Madureira? Dona Paula passou mal? Não sei como é que eu consegui ouvir aquilo tudo calado. Ele me paga, Giacomo. Ele quem? Eu só não reagi porque eu saquei que era isso que ele queria. Eu aguentei firme. Mas um dia escreve. Um dia esse Jorge me paga tudo. Ele vem me pagar tudo. Eu não sei. Ele vai me pagar tudo o que tive que ouvir na biblioteca. Me diz uma coisa, Madureira. Ele te humilhou, rapaz. Um babaca prepotente. Um dia ele vai saber quem sou eu. Ô, meu amor. Eu tive que resolver uns problemas sérios. Coisa daquela reunião que eu te falei. Ah, meu amor. Você podia ter me levado. Pelo menos a gente ficava junto. Imagina, eu nem pensei nisso. O assunto era muito chato. Eu achei que você ia preferir ficar aí na sua casa descansando. Tá bom. Amanhã você me pega aqui? Bem cedinho. Ó, saudades. Eu te amo. Beijos. Tchau. Aida, eu te chamei aqui porque eu quero que você fique de olho no Madureira. Qualquer coisa que ele faça que pareça suspeito, eu quero que você me avise imediatamente. Só isso? Você não ouviu dizer que eu tô cansado? Isso serve pra vocês duas. Vai, Aida. Deixa eu descansar, vai. Depois a gente se fala. Tchau. Tchau. Obrigado.